Olá, minhas amigas, meus amigos. Nosso estado tem belezas naturais, é rico em biodiversidade, tem um enorme potencial para o turismo. Florestas exuberantes, cachoeiras, rios abundantes, festa de boi ciranda, gastronomia de d'água na boca e um povo acolhedor. Muito se fala, pouco se faz. É preciso investir, cuidar, valorizar o potencial de cada município e da nossa capital. Investir em eventos que tragam turistas de toda parte do Brasil e do mundo. Vamos incentivar nossa cultura local. Festival de Parintins, Canção de Itacoatiara, Ciranda de Manacapuru. Vanessa tem sido uma parceira no desenvolvimento do Amazonas. Nós precisamos de Vanessa no Senado, fortalecendo o turismo, gerando emprego e renda. Nós podemos transformar esse abandono em cuidado. Melhorar as nossas cidades para ter qualidade de vida e receber bem o turista. Nosso compromisso é com você. Vem comigo. O Amazonas é meu, é teu, é nosso. Lúcia é Haddad. Haddad é Lula. Lula é Vanessa. Agora é as mulheres para resolver o problema que eles nunca resolveram no estado do Amazonas. Pedindo apoio particularmente das mulheres nessa luta. E nós vamos fazer por esse estado que nenhum governo fez até hoje.